Estamos de volta com o último bloco do nosso Momento Esportivo, 10 anos no ar. Uma década dedicada ao esporte local e regional. O oferecimento KL Sports, Neguinhos, Lanches e Restaurante e Maxime Club. No último final de semana, o handball do Montes Claros, do Lucas Nagem, foi vice-campeão cadete. Perdeu a final para o Praia Clube de Uberlândia, 30 a 25, ficou com vice-campeonato na categoria cadete. O João foi eleito o melhor goleiro. Olha o João, é craque de bola. Lá no Geng em Três Marias, ele deu um show, foram campeões. Lucas, não vai diminuir o seu trabalho. Pelo contrário, vai agradecer cada vez mais. Eu sei que você vai ser campeão do Geng com esse time, porque tem time para isso. O seu trabalho é muito bonito e a gente bate palmas para você. Lucas Nagem, o técnico, vice-campeão cadete. Ele já foi campeão brasileiro, mineiro, a gente perde as contas, né? Então, tirar o chapéu para ele aqui agora. Parabéns. Vice-campeão é título e tem que ser valorizado. Nós estamos recebendo agora dirigentes do 37º Campeonato do Major Prats. Do meu lado, o presidente do Independente, o Coringa também ajuda, meu amigo Ney. Parabéns, Ney, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente falando desse encerramento, né? O 37º Campeonato do Major Prats e foi uma festa bacana de ver, hein? Foi bonito. Meu amigo Marim, seja bem-vindo. E veio para dar mais luz ao Campeonato do Major Prats e ajudou mesmo, né, Marim? É, primeiramente, né, Rubão, bom dia a vocês do Momento Esportivo, a todos os torcedores do esporte em geral de Montes Claros e a todos os amigos que nos ajudaram aí nesse campeonato aí que foi gostoso, foi bacana e no fritar dos ovos foi muito bom. Foi legal. No lado de cá, meu amigo, é, é o Buc, né, mas é, Rodrigo Nunes, diretor financeiro. Parabéns. Obrigado, Rubens, é, é, agradecer, né, o Momento Esportivo que sempre esteve caminhando com a gente e nessa final a gente fez uma diferença, né, que você vai, acho que você já deve explicar, né, com o pessoal aí, sobre a questão do craque da final, que foi um sucesso e a gente vai ter mais parcerias mais pra frente, né? Tá certo, aqui, ele pediu e nós atendemos. Aqui, esse foi o troféu do craque que ficou com o Dara da equipe campeão do Novo Milênio. Foi difícil, moço, porque o jogo foi equilibrado pra saber quem era o campeão, quem era o melhor jogador ali, tava muito equilibrado, mas realmente ficou em boas mãos o Dara. Rodrigo, eu queria saber de vocês agora, fique à vontade de qualquer um dos três, um balanço geral do campeonato, como que foi? Foi satisfatório? Deixou a desejar? Sempre tem que arrumar alguma coisa, não tem nada perfeito, né? A avaliação que você faça. Olha, minha avaliação, o campeonato esse ano, a gente foi um dos campeonatos de nível técnico mais forte que teve. Equipes tradicionais, como o próprio Independente, o Havaí, né, se não conseguiram chegar. Na parte financeira também foi muito satisfatório. Então, lógico, a gente teve alguns entreveios, alguns contratempos, né, que é normal. Sim. Ney deixou esse compromisso comigo aí e eu tive que, né, com o auxílio dele, do Marim também. Mas tirando esses contratempos normais, foi um sucesso. O campeonato foi um sucesso. Algumas coisas, a gente mudando, alterando, fazer mais sucesso ainda. O campeão levou quantos em dinheiro? R$ 1.500, R$ 2.000. R$ 2.000. R$ 2.000. O campeão, o vice levou R$ 1.000 e o terceiro levou R$ 500. R$ 3.500 é um campeonato de bairro, tá? Que não tem ajuda de ninguém, não tem ajuda de político, é feito pelos próprios jogadores. Isso é de tirar o chapéu, né, Ney? Com certeza, né, Marim? Sobre a competição, como o Rodrigo falou, foi uma competição a nível técnico, dispensa comentários, né, dificílimo de valorizar muito o título do Milênio e as equipes que chegaram aí na reta final. Foi muito difícil, até na primeira fase. E acredito que no termo financeiro, igual o Bruno falou, talvez seja o campeonato que mais movimentou a parte financeira, porque a gente conseguiu implantar a parte de bilheteria desde a primeira rodada, né, na fase classificatória, cobrança de ingressos, revertendo a renda para os clubes. Então, assim, quando o Rodrigo fala que foi R$ 2.000 para o campeão, acho que vai ser até mais, porque tem participação na renda. Desde a fase classificatória já tinha participação, quando chegou na fase matemática, essa participação melhorou bastante. Marinho vai falar mais sobre isso, né, Marinho? Então, assim, eu acredito que passou aí nos R$ 2.500 a premiação para o campeão, viu, se for somar ali as rendas que tinha participação. É de tirar o chapéu, né, Marinho? Fala um pouco mais aí. Artilheiro, Marinho. Artilheiro, goleiro menos vazado, técnico, quem foi? O artilheiro foi o Felipe do Olaria, né? Os dois Filipes, né? E o vice-artilheiro foi o do... O Filipinho. É, a diferença de um para o outro foi dois gols. Isso. E o goleiro também foi o Vinícius do Olaria, o menos vazado, né? E o melhor treinador, a gente, no consenso geral, a gente passou para o Neilton. Inclusive, o Rogê brincou, né? Do Méritos, né? É, do Méritos, desculpa. Muito bom. Inclusive, o Rogê brincou, poxa, Marinho, campeão, o treinador campeão no level. Eu falei, ó, tudo tem a hora certa, né? Os dois foram bons treinadores, mas nós tivemos que tomar uma decisão e optar por um. Então, a gente achou que o Neilton, no nosso entendimento, o Neilton foi merecedor desse projeto. Eu sei o que foi. Quem teve menos cartões amarelo, ele levou. Foi disciplinar, viu, Rogê? É disciplinar. Esse campeonato é disciplinador. Quem teve menos cartões amarelo, ele levou melhor. Tá certo, hein, Rogê? Ele esteve aqui e falou. Mas você também é bom técnico. O Neilton, tiro, dispensa, comentário, né? Comentário, já é. A gente teve boas surpresas aí, né? O Filipinho foi o destaque, né? Foi vendo a entrega final lá. E ele ainda foi o atleta de revelação no campeonato. Revelação. Não, porque ele fez a diferença. Eu assisti quase todos os jogos do Milênio e ele vem, vinha numa crescente muito grande, fez o diferencial no campeonato, né? E acho nada mais justo. Eu acho que talvez seja a unanimidade nesse campeonato, seja o Filipinho. Talvez se falem em unanimidade, nem em unanimidade, não. Eu vou fazer um pedido aqui agora, eu sei que os clubes também querem isso, em relação a esse jovem aqui, ó. Ele é um dos caras responsáveis pelo momento esportivo, está aí envolvido no campeonato do Major Prats. Peço a organização que nós estamos divulgando há anos. E os clubes estão pedindo, Ney, não saia da coordenação do campeonato do Major Prats. Ele vai dar a palavra dele aqui agora. Dá, por favor, Ney. Fique à vontade aí. Nada, bom. Assim, a gente fica muito agradecido, né? Fica até uma forma assim, lisonjeado mesmo de ver o reconhecimento, né? Não só por parte do clube, por parte também da coordenação geral. É um trabalho aí que, de longa data, o Buc participou lá no início, né, Buc? A partir de 2015, que a gente acreditou no projeto que o campeonato do Major Prats tinha jeito, que poderia dar a volta por cima, que poderia ser um dos melhores da cidade. E estamos colhendo frutos, né? Muito trabalho, assim, a ser feito ainda. A gente vai aprendendo com as desgastes que vai tendo. Alguma coisa a gente faz, às vezes não fica legal, conserta, muda, modifica, né? Mas, assim, a gente não pode tirar o mérito, principalmente, das equipes. Dos diretores, dos atletas que estão, assim, comprando as nossas ideias. Tudo que a gente leva, às vezes, tem uma crítica ou outra, mas eles esperam a gente experimentar, ver se realmente vai dar certo. Isso é normal. E, assim, eles são parte fundamental, né? Sem isso, a gente não conseguiria fazer. Como, para a felicidade do povo, dia do fico. Não, na verdade, assim, o pessoal fala assim, ah, nem saiu. Saiu nada. A gente sabe que a gente está por trás, dando apoio, sem que... E é bom a gente ver também que, mesmo sem eu estar participando, assim, assidamente, a coisa foi boa. A coisa funcionou e tudo, e tem tudo a melhorar. Tem rasgar cedo mesmo. O Arley, o Marconi, o Rodrigo, o presidente Osvaldo, que dá todo o suporte para vocês trabalharem. Viu, presidente? O programa continua espaço aqui, por isso nós estamos divulgando. Vem aí a Copa. Quanto vai ser a Copa? Já tem data? Olha, hoje é a nossa primeira reunião com as equipes, com os diretores. Provavelmente vai ter algumas equipes novas, né? Inclusive o JC, que é uma equipe tradicional, que fez até a final, está retornando na Copa. E hoje, a gente, na reunião lá, né, Marinho? A gente vai estar sabendo data, quantidade de equipes, tudo certinho. Tá certo. Bom, se você me permitir, eu gostaria aqui, né, ao vivo e a cores, como se diz, de dizer que, claro que tem muitas pessoas envolvidas no Campeonato Major Pratos. Quando eu cheguei, era a 36ª edição do Campeonato Major Pratos, e eu, como eu te falei da outra vez, eu analisei bastante para poder a gente voltar a mexer com o esporte aqui em Mãos Claras. E o Major Pratos foi uma das equipes, uma das associações que me chamou a atenção pela organização. E eu pesquisei. E tenho quase certeza absoluta que tudo, nessas ideias todas, e no estágio que está o futebol do Major Pratos, deve muito ao Ney. O Ney foi um cara que implantou, um cara de ideias boas. Organizado. Organizado. E mais um detalhe, que eu digo aqui. Ney, eu falo muito com todo mundo. Falei com o Oswaldo, falei para os outros que me perguntam. A gente deu um descanso para Ney, porque Ney fazia tudo. Além de dirigir o clube dele. Além de dirigir o clube dele. E além de ser o gerente geral e dono da empresa. E além de gerir a família. Tá certo. Então, ele deu a descansada e com certeza já está junto com a Copa. Acabou o programa, gente. Infelizmente, quando o pessoal do Major Pratos vem aqui, o tempo fica pequenininho. Olha, Ney, suas considerações. Antes de encerrar, falar que o Atlético Mineiro foi um empate com sabor de derrota no Independência. Que coisa triste. Fiquei com dor do Luan. Uma pena. Um cara que é a cara do time do Atlético. Ele não está jogando mal. Antes da Copa, ele estava bem na Copa América. Depois voltou mal. Mas vai consertar. Foi um sabor de derrota. O Cruzeiro também foi empate com sabor de vitória. Porque com o time reserva. Jogando contra o Bahia. Mas a América também, coitado. Ninguém sabe o que vai acontecer com a América. Tomara que não caia, pelo amor de Deus, para a terceira divisão. Mas os times vão torcer para que volte a ganhar e dar alegria a seus torcidas. Vamos encerrar o nosso programa aqui hoje. Dez anos no ar, dedicado ao esporte local. Marinho, muito obrigado mais uma vez. Vou dar a palavra para a Ney também. Marinho, começa com você, Ney. Muito obrigado por encerrar o programa. A gente que agradece, mais uma vez, estar aqui falando do encerramento do campeonato do Magioprase. Agradecer a todas as equipes que participaram. Parabenizar o Milênio Campeão, o Médio, o vice-campeão. O Olaria, terceiro colocado aí. E todas as equipes que participaram. E mandar um abraço para o elenco do IFC. Que estão já na gestão para a Copa, que vai vir. Vai ser uma das melhores Copas aí do Magioprase. É independente o time dele. É independente. Olha lá, Marinho. Se as considerações rapidinho aí, que acabou o nosso programa. Faço as minhas palavras de Ney. E vou fazer só um adento aí. Agradecer a todo mundo. O Arley, Osvaldo, o próprio Ney, Buk. E dar os parabéns com muito merecimento para o Médio e para o Milênio. Que fez uma final muito boa, excelente. E é, acima de tudo, né Rubão? Você vê que futebol em Montes Claros é viável. Você vê, ó. Sábado da tarde. Plotado. Time de amador. Quase mil pessoas no campo, cara. Então, isso é o combustível que faz a gente... Coisa que o profissional, às vezes, não conseguia levar. Levar. De pouco. Obrigado, viu Marinho. Preciso voltar aí à cidade, voltar aí a ajudar o campeonato do bairro e o futebol local. Eu que agradeço. É um momento esportivo que foi importante. Obrigado, Marinho. Obrigado mesmo. Rodrigo, muito obrigado. O espaço continua aqui aberto para o campeonato do Major Prates, tá? Eu queria, nessas considerações finais, eu queria agradecer Marinho, queria agradecer Oswaldo, Juninho, Warley e principalmente esse rapaz que está aqui, Suinei, porque eu peguei uma situação complicada porque ele confiou em mim, juntamente com os diretores, também agradeço os diretores e comunicar aqui que hoje eu não vou fazer mais parte da diretoria do campeonato. Que isso, Afeno. É porque... Emocionou esse programa aqui, emocionou todo mundo, né? Nós agradecemos você. Pode ficar emocionado, lágrimas aí. Obrigado pelo trabalho que você presta, que é de graça, ninguém ganha nada. Pelo contrário, vocês gastam, tá, Rodrigo? Sinta-se realizado, receba as condecorações do nosso programa porque você é um cara também de valor, né? A gente fala do Neki, do Marinho, mas você também deu sua contribuição. Às vezes é criticado, as pessoas não conhecem, mas você não recebe nada por isso, tá? Deus te ilumina, não sai também, não sai não. Não é porque por questões profissionais também, né? Oportunidades profissionais e minha equipe também vem me cobrando isso, o Real Mocco vem me cobrando isso ao longo do campeonato todo. Então, comunicar aqui ao Real Mocco que o book agora é só do Real Mocco. Tá certo. Então, antes de encerrar, parabéns pra vocês mais uma vez. Aqui, abrir a cama aqui, cumprimentar os caras aqui. Parabéns. Outro pedido. Havaí, por favor, não acabe. Continue, é um time máximo. Fiquei sabendo que acabou. É lamentável. E com ele, nós estamos encerrando mais um programa Momento Esportivo. Dez anos no ar. Uma década dedicada ao esporte local e regional. Oferecimento KL Esportes. Neguinhos, lanches e restaurante. E Maximi Club. Um abraço a todos. Parabéns, Novo Milênio. É o melhor do Major Prats. Até o próximo. Momento Esportivo. Oferecimento. Karine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa. Maximi Club. O máximo prazer, nos mínimos detalhes. Neguinhos Lanches. Qualidade, higiene e bom atendimento.